A tendência é que continue investindo na área de segurança pública com equipamentos de inteligência, equipamentos operacionais, investimento na capacitação de servidores policiais. Enfim, a expectativa é a melhor possível. Tenho certeza que o nosso governador, Claudio Castro, vai fazer um excelente governo para o estado do Rio de Janeiro.